Vê uma história de amor que alguém escreveu nas páginas da Bíblia Este amor infinito, tão meigo e bonito, entre Jesus e eu Eu sei o quanto custou este seu amor, meu mestre Jesus Quando, lá no Calvário, por mim se entregou no marro de cruz Vem, vem se abrigar sob as asas do amor, do amor de Jesus Vem, vem descansar sob as asas do amor, do amor de Jesus Vem, vem se abrigar sob as asas do amor, do amor de Jesus Vem, vem descansar sob a sombra do amor, a sombra da cruz Eu não era ninguém, tão preso ao meu ego, escravo do mal Sim, vivi como réu, destino cruel, de morte fatal Mas, livrou-me das trevas, enviaste sua luz para me guiar Por isso, ó meu Jesus, pra sempre e sempre, irei te louvar Vem, vem se abrigar sob as asas do amor, do amor de Jesus Vem, vem descansar sob as asas do amor, a sombra da cruz